A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe formou na manhã de hoje 56 novos agentes da Polícia Civil e 16 escrivãs A solenidade aconteceu no Teatro Tobias Barreto com a presença de familiares e amigos O vice-governador do estado, Zezinho Sobral esteve na solenidade representando o governador Fábio Mitigieri O curso de formação que está sendo hoje concluído aqui com a certificação de 68 novos escrivãs e agentes da Polícia Civil é a representação clara, a evidência de que o estado de Sergipe continua atuando naquilo que é mais importante que é a qualificação, o fortalecimento e a ampliação das forças de segurança A solenidade de hoje é um marco a mais na segurança pública do nosso estado São 68, 69 novos homens e mulheres que estão a serviço da população sergipana voltados para a segurança pública do nosso estado Segurança pública que tem sido, sem sombra de dúvida, o carro-chefe do governo Fábio Mitigieri A população tem mostrado toda a credibilidade em relação a nossa segurança pública que atua e que sempre foi uma das melhores do Brasil O curso de formação de agentes da Polícia Civil de Sergipe teve a duração de 3 meses, com aproximadamente 50 disciplinas 360 horas presenciais e 160 horas de ensino à distância atividades extracurriculares e palestras Os novos servidores da Polícia Civil de Sergipe irão reforçar a segurança pública no interior do estado É um local que a Polícia Civil precisa estar mais presente e atender melhor a população E as mulheres, principalmente, em delegacias de prevenção à violência doméstica O estado tem um aporte financeiro, emendas parlamentares Verba do fundo a fundo, que é verba federal, para equipamento, para material Estamos muito bem, agradecemos Mas o investimento em material humano, esse vem diretamente do governo do estado E está aí o trabalho profícuo da administração estadual Trazendo esse efetivo que vai se perpetuar aí pelo menos 30 anos E isso representa para a Secretaria de Segurança Pública Para o estado, um plus a mais na segurança pública Obrigado Obrigado Obrigado